Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar de alguns circuitos combinacionais notáveis. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre multiplexadores. Então, considera a seguinte situação. A gente tem uma linha de código Morse. Acho que você sabe o que é código Morse. É um código que pode ser escrito basicamente com sinais curtos e longos. Ou ainda, a gente pode fazer uma linha mesmo de comunicação binária, com sinais 1 e 0, no qual nós temos um receptor e temos quatro emissores. Os quatro emissores conversam apenas com o receptor. Então, o emissor 1 pode falar com o receptor, o emissor 2 pode falar com o receptor, desse jeito aqui, desse jeito aqui, deste jeito e deste jeito. Cada um tem a sua linha, que termina em um único fio que vai até o receptor. A questão é, eles não podem falar ao mesmo tempo, senão fica uma loucura. É o receptor que escolhe com quem ele vai receber as mensagens a cada momento. Como configurar isso de forma digital? Um jeito analógico seria ter uma roleta em que o receptor pode ir girando e aí ele escolhe qual linha vai ser feita. Então, ele pode assim falar com o emissor 3, pode assim falar com o emissor 4, pode assim falar com o emissor 2. Basta ele girar uma roletinha e ver com quem ele vai falar. Mas isso é uma solução muito rudimentar. A gente quer uma coisa mais viável. Então, para a gente botar isso para funcionar, a gente tem que usar um circuito chamado multiplexador. Eu vou mostrar aqui para você como você pode montar o circuito do multiplexador. A função do multiplexador é, com base em um botão de seleção, ele consegue escolher entre dois ou mais canais. Vamos primeiro fazer com dois. Para isso, a gente vai colocar uma porta OR aqui. Depois, a gente vai colocar duas portas AND, deste jeito aqui. Aí, a gente faz a ligação da porta AND com a porta OR. Eu só vou botar ela um pouquinho mais para o lado, para ficar bem simétrico, bem legal. Depois, a gente vai colocar uma porta NOT. Essa porta vai vir assim. Ela vai na direção de uma das entradas. E depois, a gente vai ligar o outro lado dessa porta NOT em uma entrada e vai colocar um input vindo daqui, deste jeito. Depois, a gente coloca dois inputs, um de cada lado, assim. E está pronto o sorvetinho. O multiplexador está feito. Como isso aqui funciona? Enquanto está zero, enquanto o meu seletor, este aqui é o seletor, o primeiro input que eu coloquei corresponde ao seletor. Enquanto este seletor está zero, tudo o que for feito neste aqui vai ser propagado na saída, como você pode perceber aqui. Esta é a nossa saída. Tudo o que eu fizer daqui, toda a transmissão de código Morse que eu fizer, o de binário, vai vir para a nossa saída. Isso enquanto ele for zero. Então, a gente já pode colocar que o nosso primeiro interlocutor é o zero. Vamos colocar a zero. A zero sendo a primeira pessoa. Agora, quando eu mudar isto aqui para 1, tudo o que este cara fizer aqui vai para o limbo. Não vai para lugar nenhum. Não adianta nada. Mas tudo o que este cara fizer vai parar ali. Entendeu? Então, tudo o que for feito no nosso próximo interlocutor, no interlocutor A1, vai parar na saída. Exatamente deste jeito. Então, eu troco o seletor, este cara aqui consegue falar. Eu troco o seletor para 1, este cara aqui de baixo consegue falar. E com isso, a gente tem duas pessoas diferentes compartilhando uma mesma linha de saída. Então, este controle, no lugar daquela roletinha manual, vai ficar na pessoa, no receptor. Então, o receptor vai escolher com quem exatamente ele quer conversar. Se está 1, ele vai conversar com a pessoa 1. Ele quer conversar com a pessoa 0, ele bota o 0. E aí, ele vai conseguir conversar com a pessoa 0. Não exatamente conversar, mas ele vai conseguir receber as mensagens vindas da pessoa a 0. Legal, a gente fez isso funcionar para duas pessoas. Vamos fazer isso funcionar para mais pessoas. Como que a gente faz isso? Para isso, a gente vai ter que usar este circuito que a gente acabou de desenvolver como sendo uma caixinha preta. Deste jeito. Este circuito é chamado de multiplexador 2 para 1. Vamos recapitular o funcionamento dele, porque ele parte de um seletor. Então, ele parte de um botão seletor aqui. Este botão seletor é quem vai controlar. Nós temos aqui dois inputs. E nós temos um output. Então, enquanto está 0, o nosso emissor 0 consegue conversar. Enquanto está 1, o nosso emissor 1 consegue conversar. Então, a gente transformou aquele circuitão em uma caixinha preta que vai ser usada agora para a próxima configuração, para a gente fazer ele funcionar com 4. Para isso, deixe eu deletar aqui os inputs, você vai ter que dar um Ctrl-C, Ctrl-V e obter aqui dois multiplexadores deste jeito. Liga eles um do lado do outro. Depois, você vai obter mais um multiplexador deste jeito aqui. Três multiplexadores estão, então, alinhados. Uma vez feito isso, você vai criar dois canais de seleção. Então, vamos fazer aqui e vamos fazer... Opa, perdão pelo erro. Vamos fazer um seletor aqui e o outro seletor aqui. Então, basta a gente ligar o primeiro seletor nos outputs, nos inputs conectados à esquerda. Então, a gente faz este circuito aqui. O primeiro seletor está ligado nos dois primeiros multiplexadores e depois a gente liga o segundo seletor nos próximos multiplexadores. No único próximo multiplexador. Desse jeito aqui. Em seguida, agora, basta a gente adicionar todos os inputs. Então, input 1, input 2, input 3 e input 4. Nós temos aí as nossas quatro pessoas conseguindo comunicar com uma fonte. A fonte está posicionada aqui. Vamos fazer o teste. Com tudo zero, este cara aqui consegue falar. Desse jeito. Se os outros caras tentarem falar, eles até podem, mas não vai obter resultado nenhum porque não vai chegar no seletor final. Desse jeito. Agora, se eu botar um aqui, então, uma outra pessoa vai ser capaz de falar. Essa pessoa aqui vai conseguir se comunicar. Desse jeito. Se eu botar um desse lado aqui, então, esse cara vai ser capaz de se comunicar. E se eu botar um nos dois, então, o único cara que resta, o cara aqui de baixo é a pessoa que vai conseguir se comunicar com sucesso com a última linha. Então, desse jeito, a gente resolveu o nosso problema de se comunicar quatro pessoas com um único receptor compartilhando de uma mesma linha. Com isso, a gente consegue, de certa forma, reduzir os custos do que construir quatro linhas diferentes. Então, é isso aí. Cada um desses chips são chamados de multiplexadores 2 para 1. O que a gente fez com todo esse rolê foi construir um multiplexador 4 para 1, que a gente também pode lidar como sendo uma caixinha preta. Então, a gente pode comprimir tudo isso aqui em um único subcircuito e fazer outros multiplexadores com essa mesma lógica. Então, hoje, nós vimos como que o multiplexador funciona. Valeu para você que assistiu. E para a gente se ver. Falou!